A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. A Confraria Colorados de Tapes está promovendo o sorteio de uma ação entre amigos beneficente em prol da pequena Estela, que tem apenas dois anos de idade e convive com a pseoartrose da tibia esquerda congênita, que consiste na formação incorreta dos ossos. De acordo com o pessoal lá do hospital de clínica, a equipe médica lá, foi dentro do útero em formação, deu uma fratura na perninha dela e cicatrizou e sarou. Ficou normal, só que daí ficou com o ossinho, com um probleminha torto ali, que é sério, né? É difícil de corrigir, de acordo com os médicos lá, só depois de 12 anos. E aí ela vai ter que usar esta órtice, que custa uma nota bem boa. E aí a gente está correndo aí atrás com essa rifa, com o apoio de bastante pessoa, os amigos bastante. E o Samir da Confraria lá correu bastante, ajudou a nós, conseguiu uma camisa oficial do Indre. O Mahamud da Casa São Paulo conseguiu uma outra camiseta. E aí o pessoal da Pizza no Cone lá conseguiram também um combo para duas pessoas, ajudando, né? Para a gente conseguir ver se eu engalei esse fundo aí, para conseguir comprar a órtice. Não, isso aí foi em Camacuã, a gente foi no médico ali, né? E aí a gente pegou o encaminhamento daqui, foi lá. E aí o médico já logo detectou que a gente viu que não estava certo, que a outra era mais retinha, que ela era um pouco mais torta, né? E aí ele diagnosticou que seria a osteogênese imperfeita. Mas daí a gente foi para o Porto Alegre, chegando lá, não era nada disso, né? Não era tão grave quanto ele tinha dito ali, né? E aí chegando lá, eles detectaram que é essa pseudoartrose congênita da tibia. E aí que com cirurgia corrige, até 12 anos não pode fazer, né? Conforme eu tinha dito, só que aí está encurtando a perna dela. Se não usar, aquilo ali corre risco de fratura a qualquer momento, né? Pelo peso dela e o osso está torto, né? E vocês têm notado, assim, que ela sente alguma coisa com relação a esse problema ali? Até o momento, ela não notou nada. Ela não sente nada. Só que o único problema, como eu disse, é a fratura, né? Que os médicos disseram para a gente que é obrigado a usar isso aí até os 12 anos, né? Para aí nos 12 anos eles vão fazer os exames e tudo, ver se já pode fazer a cirurgia. E esse aparelho o Estado não consegue dar esse aparelho? Não, porque ela é considerada perfeita, né? Naquilo ali ela teve uma fratura e ficou com um osso torto, né? Aí quando, até a ACD também, ela tem que ser incluída, né? Nos deficientes, e aí ela não é incluída, né? A gente tem bastante amigo, gremista também, inclusive, né? Ajudando bastante, vendendo para a gente, comprando também, né? Bastante, tem bastante ajuda. E mais tempo precisando ainda, tem bastante número da Rifa ainda para vender. Vai ser, o sorteio vai ser dia 2 de junho, pela Loteria Federal. E a gente está correndo atrás, e o pessoal que puder dar uma força, ajudar a gente aí. O número, a cartelinha tem dois números e são 5 reais, né? As gurias lá da compraria, do Inter, eles estão com as Rifa, né? A Andressa, a Júlia, o Samir tem também, lá na Pizza no Cone também tem. A padaria Navegantes, onde eu trabalho também, eu estou com as Rifa. Paulinho, do Posto Ipiranga também, pegou. Inclusive, Paulinho é gremista, pegou, isso que vai ajudar, vai dar um posto lá. Temos uma turma aí ajudando, né? E aí tem o contato da Júlia, né? Que ela que, o meu trabalho já não permite tanto, mas ela tem, pode atender o telefone. E ela ficou o telefone dela para contato.